Olá, muito boa noite. Está começando mais um Palavra Cruzada. Hoje vamos falar de história recente do Brasil, literatura, música, ditadura e biografia. Eu divido a bancada com os jornalistas Carlos Alberto dos Santos. Boa noite, Carlos Alberto. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Também jornalista Cristina Vieira. Olá, Cristina. Olá, boa noite a todos. E o produtor, cultural e cantor Telmo Lins. Olá, Telmo. Tudo bem, querida? Muito bem-vindo ao Palavra Cruzada. Obrigado. Esses três convidados vão me ajudar a conversar e receber o nosso convidado de hoje. Jorge Fernando dos Santos é mineiro de Belo Horizonte. Jornalista, escritor, dramaturgo, compositor e produtor musical independente. Passou por vários jornais impressos, como o Estado de Minas. O que disse não é a biografia de Geraldo Vandré, seu novo livro. A obra traz várias revelações sobre a trajetória do cantor e compositor, que em 1968 ficou em segundo lugar na fase nacional do Festival Internacional da Canção. Para não dizer que não farei das flores, foi a música favorita do público, que vaiou a decisão do júri ao premiar Sabiá de Tom Jobim e Chico Buarque. Caminhando, se tornou um hino contra a repressão. Esta é a primeira incursão de Jorge Fernando dos Santos no gênero biográfico. E ele é o nosso convidado de hoje do programa Palavra Cruzada. E a gente começa conversando com Jorge Fernando dos Santos. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite. E perguntando exatamente por que e como surgiu a ideia de biografar Geraldo Vandré. Olha, desde cedo eu sempre fui um leitor de biografias. Na minha casa tinha uma coleção de quatro volumes, eram livros de biografia de brasileiros ilustres. Mas, curiosamente, tinha desde os marechais da república, os políticos e os artistas. Inclusive o próprio Geraldo Vandré, em plena ditadura, tinha lá o verbete dele, o Chico Buarque, enfim. E eu cresci lendo esse livro. Depois, esses livros de banca de revistas, coleções de fascículos, de música popular brasileira, de música erudita, religião, enfim, geografia. Então, eu lia muito esses livros. Então, ao longo da minha carreira jornalística, eu também continuei lendo biografia. Em 1979, eu ganhei um concurso no antigo Jornal de Minas, escrevendo sobre Geraldo Vandré. Ia fazer arquitetura, então, acabei desistindo para fazer jornalismo a partir desse artigo, porque o colunista Gilberto Gonçalves me estimulou. Não, você já é jornalista e tal, vai fazer jornalista. Eu fiz. E quando eu estive agora recente, em 2013, na feira do livro internacional do livro de Foz do Iguaçu, uma amiga minha, Dilma Dias, que é daqui, mas que trabalhou muito tempo em Foz do Iguaçu, ela me disse que o Vandré tinha morado lá. Na volta, aqui e tal, em Belo Horizonte, eu tive um sonho com o Vandré. A minha namorada sempre me disse que eu sou muito metido à besta, porque eu sempre sonho com gente famosa. Todo dia eu falo, sonhei com fulano essa noite. Naquela noite, não sei por que, sonhei com o Vandré e acordei com a ideia de biografá-lo. Para a minha surpresa, descobri que já havia uma biografia ainda inédita, do Vitor Nuzzi, que esteve aqui em Belo Horizonte comigo, para me prestigiar no lançamento. E esse livro, inclusive, ele me mandou ainda no original, e a partir daí eu comecei a escrever, pesquisar nos jornais, nas revistas, enfim, e fui escrevendo. Mas ao longo de 79 até agora, até 2013, quando eu comecei o trabalho, eu já havia voltado ao tema Vandré, porque como repórter de cultura muito interessado em música, eu muitas vezes escrevia sobre a era dos festivais, sobre a censura na música brasileira, sobre a obra de grandes compositores, e de vez em quando esbarrava com ele de novo. Então o livro, de certa maneira, consolida esse ciclo, que começa em 79 e agora fecha com o livro do Vandré. Carlos Alberto, você que foi professor do Jorge, e aí, como é que você encarou essa incursão dele aí? Eu acho que biografia, nós tivemos aí recentemente uma polêmica sobre as biografias, e o Jorge lança o livro dele logo após o fim dessa polêmica, acho que chegou o fim dessa polêmica. Mas eu queria saber, Jorge, primeiro o seguinte, o seu livro é um livro de uma biografia, qual a ligação que você vê com o jornalismo, qual foi o critério aí na produção voltada ao jornalismo? Eu considero biografia uma reportagem, eu defino, já defini em vários artigos, inclusive articulando contra aquela possibilidade de censura prévia das biografias, que uma biografia é uma reportagem alentada sobre alguém de importância histórica. Porque se o sujeito não tiver importância histórica, não vai interessar a ler e escrever sobre ele. Não faz sentido fazer uma biografia. Não faz sentido de alguém que é desconhecido, a não ser que seja para a família, para os amigos e tal. Acredito também que o processo de escrever uma biografia é jornalístico, porque você pesquisa, você lê, você volta aos arquivos dos jornais, das revistas, material de televisão, de cinema, você entrevista pessoas, você lê livros, ensaios, e você checa dados, você compara, você usa o bom senso da ética, isso eu não posso supor, porque isso é muito pessoal, não é de interesse público, eu acho que você tem que ter esse bom senso também. Eu acho que a biografia escandalosa, sensacionalista, eu acho que não é jornalismo sério. Então eu acho interessante você colocar numa biografia aspectos da vida da pessoa que tem a ver com a obra dele, que tem a ver com o tempo dele, ou a relação dele com as pessoas. O que acontece entre quatro paredes não interessa, para mim como biógrafo não me interessa. A preferência sexual, o consumo de droga, a questão psicológica, as doenças, os conflitos, são interessantes, se tem a ver com a obra, com a constituição de uma obra, se tem a ver com o tempo, se o sujeito teve alguma militância nessa área. A vida íntima eu acho que, eu particularmente não gosto de abordar a vida íntima. Mesmo quando eu era repórter, eu sempre poupei, separei o que é público do que é privado. Isso depende realmente muito da pessoa, do biografado, porque o Raul Seixas é uma pessoa que aí, uma parte disso que você falou com relação a drogas e ao modo de vida, isso influenciou a obra dele, isso teria que constar. Estava dentro do contexto. Dentro do contexto. E era uma coisa pública, que todo mundo sabia. Mas então a gente precisa ter esse critério, até para escapar, porque embora não tenha mais censura prévia, você pode ser processado sim por um biógrafo, se você escrever alguma coisa que ofende a moral dele, se você difamar o biógrafo, se você ofender a vida íntima. O biografado. O biografado, perdão. Então, na verdade, a relação biógrafo-biografado, ela tem um certo conflito, ela tem um certo risco, porque tem coisas que você não quer que falem. E tem coisas que você quer que falem, mas do seu jeito, você não quer que contem do jeito dos outros. Ah, não foi bem assim. Por isso que eu digo que uma biografia é um quebra-cabeça, sempre falta alguma peça. Por isso que é importante muita biografia sobre vários personagens. Nos Estados Unidos você tem N biografias do Sinatra, do John Lennon, do... E você acha que tem alguma biografia que é definitiva, mas depois você me responde, porque a Cristina queria perguntar e o Thelma também. Vamos lá, Cristina. No processo de elaboração, você entrevistou cerca de 47 pessoas. Houve alguém que se negou, que você procurou e não quis entrevistar? E você imagina por quê? Na verdade, as entrevistas foram feitas por vários meios, ou por e-mail, ou por telefone, ou pessoalmente. De acordo com a minha possibilidade e com a possibilidade, teve gente que falou assim, eu só respondo por e-mail. Foi o caso do Tiago de Mello, que foi super doce. Mas ele disse, olha, deixa eu responder por e-mail, porque eu tenho tempo para pensar, o Vandré é polêmico, tem coisas que eu não quero abordar. E ele conviveu muito com o Vandré no exílio, inclusive tiveram determinadas discussões. O filho dele, Manduca, era parceiro do Vandré. Então, mas teve gente que não quis falar. O Renato Teixeira, por exemplo, me enrolou. Manda as perguntas. Depois eu ligava. Não, não recebi, manda de novo. Depois eu fiquei sabendo, por outras vias, que ele não gosta de entrar no assunto, embora ele seja amigo do Vandré, até para evitar confrontos, ele não fala. Ferreira Goulart, que eu conheço, que eu já entrevistei várias vezes, na última vez que ele, a penúltima vez que ele esteve aqui no evento literário, eu que o conduziu ao hotel, ficamos conversando lá na porta do hotel. E eu liguei para ele e ele, quem? Quem falou que eu conheço o Vandré? Eu não conheço o sujeito, não, eu não tenho nada para falar sobre ele, não. Eu falei, então, desculpa, poeta, desculpa. E desliguei o telefone. Então, mas teve gente, por exemplo, a Laíde Costa, que foi super dócil para falar. A Sinara, que me abriu o caminho para falar com o Carlos Lira, com o Menescal. Sérgio Ricardo, que eu conheço, é uma pessoa super bacana. O Geraldinho Azevedo demorou um pouco, através da filha dele, que é a divulgadora dele, empresária, não sei bem, mas respondeu, respondeu o e-mail, né? Consegui, através de um amigo, o Rick Udler, que é um músico americano que mora no Brasil, meu parceiro, mora em São Paulo, através dele eu consegui um depoimento da Juan Baez, né? Então, assim, as coisas foram... Vão se encadeando, né? Mas as fontes de consulta, os jornais, as revistas, os documentários, filmes de época, me ajudaram muito, porque, como eu disse, tem uma contextualização, né? Então, eu começo falando da Revolução de 30, falo da Segunda Guerra, falo do golpe de 64, falo do AI-5, falo depois da abertura política, né? Falo do período Collor, do período Fernando Henrique, da luta pelas diretas, enfim. Vai costurando tudo e termina caminhando, sendo cantada nas ruas, na tentativa de impeachment da Dilma, né? Onde alguns pedem a volta dos militares. Então, o livro fecha um ciclo, assim, né? Que começa lá na Revolução de 30 e fecha com um bando de idiota na rua querendo intervenção militar. É, a manifestação ainda é livre, né? Então, você está retratando uma realidade que vai acontecer. Ser a favor ou contra o impeachment é um direito, mas pedir intervenção militar é uma burrice, né? É uma burrice e por isso que o assunto de ditadura, a nossa temporada do Palavra Cruzada começou com a viúva do Prestes aqui, né? E acho que foi um começo muito feliz dessa nova temporada do Palavra e a gente tem que estar sempre voltando a esse assunto quando é possível para que as pessoas estejam esclarecidas e relembrem disso que eu disse que é uma história recente, porque se a gente for pegar a nossa história como um todo. É, você vê que quase todo dia passa um filme na televisão sobre o holocausto. Sempre tem filme falando da Segunda Guerra, né? E o Brasil esquece e presta as suas histórias. A própria Revolução de 30, que foi muito mais violenta do que a ditadura militar, né? Inclusive, eu fiquei pensando, Carlos Alberto, você que trabalha no meio político, por que que eles mudaram o nome do viaduto Castelo Branco, né? Para Helena Greco, que merece um nome público, claro, mas por que que não mudaram o nome da Avenida Getúlio Vargas, sendo que o Getúlio foi o grande ditador desse país e matou muito mais do que os militares? Quer dizer, é falta de memória, né? O Brasil, ele quer reescrever a história dele, mas em parte, né? São as meias verdades. Por exemplo, por que que a Comissão da Verdade não investigou a fundo e não divulgou os empresários que financiaram a repressão? Porque a repressão não aconteceu à toa. Os militares não tinham verba para financiar todo aquele aparato. Para você ter uma ideia, o André estava no exterior, o SNI estava no pé dele fazendo relatórios. Como é que você tem dinheiro para mandar uma agenda do SNI seguir um cantor pela Europa, né? Inclusive no Chile, onde havia um governo socialista. Então, isso houve investimento. Então, eu acho, por que que eu escrevi, eu me interessei por biografia? Porque eu aprendi muito sobre história lendo biografia, né? Eu aprendi sobre a Segunda Guerra Mundial lendo biografia de nazistas ou de pessoas perseguidas, né? Como o livro Alba, por exemplo. Você aprende muito sobre a realidade norte-americana lendo biografias. Eu acabei de ler a biografia, por exemplo, do Martin Luther King, né? Estou lendo agora a biografia da Clarice Lispector, né? Então, você vê fatores da época lá do final do Estado Novo, aí passa pelo regime militar, a própria questão da imprensa da época, como é que lidava, né? Como é que era a relação dos escritores com as editoras, né? Então, eu acho que ler biografia ensina história, né? Sim. Telmo, você também, teve uma hora que você ia perguntar, a gente acabou mudando de assunto, mas vamos voltar. Na verdade, Jorge, a gente está falando aqui para uma geração nova que nunca ouviu falar do Geraldo Vandré, né? Ouviu falar, bom, quem que era esse homem tão polêmico, que mesmo a gente, né, que conheceu um pouco lá mais perto, né? Eu não vivia a época dos festivais, mas esse era um assunto muito recente na nossa infância, né? E a gente tinha coisas assim, ah, o Geraldo Vandré sofreu uma lobotomia, ele ficou, os militares espancaram ele, e ele foi, quem que era esse homem, o que que aconteceu com esse homem? É, eu ia te recomendar ler o livro, né? Vamos ser meu amigo, vamos ser meu amigo, eu vou fazer um trailer, né? Um trailer, sim. Faça um trailer mesmo para a gente chamar o próximo, pode fazer um resumir que a gente volta a ver. É, na verdade, Geraldo Pedrosa de Araújo Dias é um paraibano nascido em 35, filho de um pai comunista, um grande médico, torrinho laringologista, que depois mudam para o Rio, ele sempre quis ser cantor, influenciado muito pela cultura popular que ele conheceu no interior de Pernambuco, onde ele ficou estudando como interno, em Nazaré da Mata, e depois pela Rádio Nacional, estudou Direito, formou em Direito, inclusive descobri alguns colegas dele, né? Alguns contemporâneos, né? Por exemplo, o doutor Faí de Tansab, que foi um grande defensor de presos políticos, foi contemporâneo de Universidade de Direito, né? Antiga Universidade do Estado da Guanabara, né? Onde eles se formaram na mesma turma. E o Vandré era um grande, era, né? Ele ainda é um grande compositor, foi um grande cantor, sempre com um canto voltado para as questões sociais, ele obviamente se opôs ao regime militar, queria realmente usar a música como um instrumento de combate àquela repressão que havia, mas ele nunca foi ligado a instituições políticas, a organizações políticas, seja de esquerda ou de direita, nunca foi antimilitar, pelo contrário, ele sempre foi um grande patriota de ir para a rua assistir a parada de 7 de setembro, e ele muito lustro. Então, o que ele disse, por exemplo, é que não houve um golpe militar, o que houve foi um golpe civil militar, porque os militares fizeram um golpe em colúio com banqueiros, com industriais, com uma parte da igreja católica, com uma pressão norte-americana muito grande, né? E que nem todos os militares participaram do golpe, muitos até foram presos, torturados, muitos foram para a guerrilha, né? Alguns se exilaram, o Almirante Aragão, por exemplo, que foi legalista, ficou do lado do João Goulart, foi preso, enfim. E depois que ele volta do Chile, porque ele foge depois de caminhando, em 68, no festival, ele lá, ele se mete com drogas, bebida, depressão, começa a fazer tratamento psiquiátrico, com choques elétricos e tal. E quando ele volta, ele sai em 68, né? Então, assim, na verdade, ele é uma pessoa polêmica, mas muito interessante nas suas particularidades. Então, vamos fazer o seguinte, já que você fez uma pausa da volta dele para o Chile, a gente continua daí no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais um pouco de Palavra Cruzada. Hoje com o jornalista Jorge Fernando dos Santos. E nós voltamos com a Palavra Cruzada de hoje, que recebe o escritor e jornalista Jorge Fernando dos Santos. Ele escreveu a biografia não autorizada de Vandré, o homem que disse não. E a gente estava no último bloco exatamente falando da volta do Vandré do Chile. O Thelmo tinha acabado de fazer a pergunta para ele, não é, Thelmo? Vamos repetir e retomar. Só retomando a questão, queria saber, mais ou menos, nessa época que ele foi para o Chile, e se ele chegou a ser torturado, teve essa história? É, na verdade, a tortura que ele sofreu foi psicológica, porque quando ele foi para o Chile, numa situação de fuga, porque ele começou a ser ameaçado e tal, ele foi para o Chile, não conseguiu trabalhar direito, porque ele era clandestino, com passaporte falso, havia uma pressão política socialista muito forte, que quem não era do partido não conseguia trabalho na área artística, havia muito patrulhamento. Ele, inclusive, chegou a ter um problema num programa que ele foi fazer de televisão, ele se desentendeu com a plateia, deu problema de polícia, aí que descobriram que ele não tinha carteira da Ordem dos Músicos local. E depois ele correu à Europa, volta para o Chile e tal, e ele vai ser repatriado, ele estava em profunda depressão, né, e num banzo danado, ele vai ser repatriado por um general amigo da família. E quando ele chega, ele tem que gravar um depoimento para o Jornal Nacional, meio que se retratando, como eles faziam, às vezes, com guerrilheiros, com opositores do regime, e ele vai explicar que ele não era antimilitar, que ele não era ligado a nenhum grupo político, o que é verdade, e dizendo que prometia fazer canções de amor, apenas canções de amor. E ele já tinha declarado muito antes que toda canção dele era de amor, seja amor a um povo, amor a mulher amada. E a partir daí, ele começa a ser hostilizado pela esquerda da época, dizendo, o André traiu a causa, o André, não sei o que lá. E ele não tinha causa nenhuma, ele era um poeta independente, né, e que cantava o que ele via. A própria música Caminhando é uma crônica da passeata do 100 mil, ele estava em cima do prédio, viu, achou legal, escreveu, se emocionou, e entrou para ganhar o festival. Ele não fez aquilo para ser um hino, virou um hino de fato, né, porque o inconsciente coletivo precisava de um hino para a luta contra a ditadura, e virou um hino. E aí, quando ele fugiu e tal, criou esse mito todo, a imprensa, sobretudo, a imprensa de esquerda, os comunistas e tal, inventaram que ele tinha sido torturado, e para justificar, quando ele volta, que ele se reaproxima dos militares, para justificar esse comportamento dele, vão dizer que é efeito da lavagem cerebral, da tortura. Ele nega, os amigos negam, a ex-mulher nega. Então, eu não tenho por que duvidar de que ele realmente não foi torturado. A tortura, a pressão que ele sofreu foi psicológica, muito forte. Mas a aproximação dele com as Forças Armadas se dão no início dos anos 80, quando ele vai tentar tirar um brevê de aviador lá na base aérea de São Paulo, e ele não passa nos psicotécnicos. Então, ele inicia um tratamento psiquiátrico com um psiquiatra dos militares, da Força Aérea. E no hospital de base, ele começa a conhecer um brigadeiro, um capitão, e ele cria um vínculo de amizade e descobre que aqueles caras não queriam destruí-lo, como ele achava. Até porque já era a década de 80, já estava havendo uma amenização, abertura política e tal. E ele dá uma declaração que é essa, que o regime militar foi civil-militar, não foi só militar, que a cúpula das Forças Armadas é que deu o golpe, que aqueles militares que ele estava se aproximando não eram necessariamente ligados ao golpe, eram militares já de uma nova geração. Ele ainda diz alguns de esquerda, ou na pior das hipóteses, centro-esquerda. Então, que essa visão de dizer os militares, os militares, não são os militares, são os militares daquela época, manicunados com as forças civis conservadoras, inclusive com a parcela da população que foi para a rua pedir intervenção militar. E tudo caiu sobre os militares. Eles, claro, tiveram a responsabilidade deles. Mas ele fala claramente que os militares, a partir dos anos 80, 90, já não são mais aquela turma que foi treinada no Panamá, aquela turma ideologicamente feita pela cabeça dos americanos. E ele tem uma certa razão. Mas a esquerda nunca perdoou. Agora, ele vai se afastar da vida artística por dois motivos básicos. Um, porque quando ele volta, a censura continua no pé dele. E o outro, quando ele vê a massificação da cultura brasileira. Quer dizer, ele diz que tiram a cultura legítima, que era aquela cultura dos festivais e tal, e vão colocar uma cultura de massa que não tenha a mínima importância cultural. Quer dizer, só música e só cultura de entretenimento. Não que vá fazer as pessoas pensarem, voltar para os seus problemas íntimos e culturais. Então, ele se afasta. Ele não acha mais espaço para que o Geraldo Vandré sobreviva. Então, Geraldo Pedrosa fala que o Geraldo Vandré morreu. Desculpe, só mais uma pergunta que eu fiquei curioso. Porque é o seguinte, ele, na verdade, foi um compositor extraordinário. Fez uma música disparada, que eu acho que é uma das mais belas músicas. E acabou que ele ficou... A vida dele foi dominada por uma música que ele compôs. E o resto todo foi esquecido, né? Tem uma entrevista que ele fala isso. Eu fiz dezenas de músicas e essa esquerda vendida, não sei o quê, eles querem só caminhando, caminhando, que é para vender a ideia do homem torturado, do homem vitimizado pela ditadura, e para vender a música mais e para ganhar direito autoral e nunca me pagam de ar. E ficaram ricos às custas dessa imagem que criaram de mim. Eu não sou esse cara. E com isso ele vai enlouquecendo e se afastando de tudo. O artista, ele não tem muito controle. Agora, o Carlos Alberto ia perguntar, mas agora eu acabei pontuando isso, porque não dá para passar. O artista, ele não tem muito controle da sua obra. Então, ele tem... Disparada é uma das minhas músicas preferidas. Eu acho que de grande parte das pessoas, quando ouve, não tem como não se emocionar. E outras tantas. E aí, alguns são artistas de uma obra só. Não é o caso do Vandré. Mas acabou que ele foi eclipsado. As obras dele foram eclipsadas por causa desse conjunto de forças, né? É. Meio que levou... Da força política da outra. Sim. E aí, aquela coisa do brasileiro, um pouco também, de simplificar as coisas. Ah, Vandré, a música caminhando e é só isso. Não são os brasileiros. Na verdade, é uma questão da mídia que estava a serviço da ditadura. Porque quem não estivesse, de alguma maneira, a serviço do regime militar, era prejudicado. Então, assim, os jornais eram censurados e tal. Penalizados. E, particularmente, a Rede Globo, que vai se erguer a partir de 65, inclusive, o primeiro... Nós estamos fazendo 50 anos da fase aula dos festivais, porque começa com a Excélsio e a Record em 65. A Globo só entra nisso em 66. Ele ganhou o Festival da Excélsio com Porta Estandarte, ele ganhou o Festival da Record com Disparada. Disparada. E, em 68, ele fica em segundo lugar, já no terceiro da Globo, no terceiro FIC, com Caminhando. E ele passa a ser estigmatizado só pelo Caminhando. Mas ele já tinha parcerias com Alain de Costa, Baden Paul, Carlos Lira, Theo de Barros, Hermeto Pascoal, Ayrton Moreira e mais um punhado de gente. E outros parceiros que, posteriores, inclusive, como Alquimides da Era, que mora em João Pessoa, continua na nativa como músico. Enfim, o que você falou. Querem, quer dizer, impuseram essa imagem. E o curioso é que houve também uma tentativa de apagar o Vandré da história. Porque a própria Rede Globo não tem nenhuma imagem do Vandré em movimento, a não ser da entrevista do Genetone de Moraes Neto, quando o Vandré fez 75 anos. Existem poucas imagens dele na TV Record, da Excélsio, então não existe. O que existe do Vandré mais são os discos, os cinco LPs e alguns compactos, e as regravações. Disparada foi a música mais regravada dele. Sim, Casa Aberta. Não, e tomando um pouquinho essas coisas que você falou isoladamente, mas que eu queria fazer, João, ter aqui uma reflexão. Você falou sobre uma comunicação de massa, censura e tudo mais. A cultura, lógico, dentro desse projeto político-ideológico, que é a ditadura civil-militar, vou a partir de hoje começar a pensar nisso, adotar isso. Acho que eu vou adotar também a ditadura civil-militar, acho que é muito bem colocado. Muito bem colocado. Isso foi o André que colocou. Pois é, exatamente. Avisar para a esquerda aqui não tem nada com isso. Mas essa questão desse projeto político-ideológico da ditadura civil-militar com relação à cultura, não passa só pela censura, que a censura foi a parte mais exposta. Mas você tem aí um momento de grande intensificação de investimento nas telecomunicações. Exatamente. Com o crescimento, inclusive, das algumas pessoas. A criação do Embratel. Exatamente. Os grandes conglomerados. E também os projetos de empresas voltadas para a área cultural. Isso. É nesse momento que surgem alguns projetos e tal. A censura tinha um objetivo muito claro, na minha opinião, que era de calar e até carimbar os opositores ao regime. Isso aconteceu não só com a mulher, como com outros lugares. O próprio Sirland aqui de Belo Horizonte teve a carreira interrompida. Interrompida. O seu Mar Birro que abandonou a carreira. Qual que é a sua visão, já que nós estamos falando de um personagem tão importante nesse momento, mas que representa uma história do momento, um contexto do momento. Qual que é a sua visão da cultura, como um todo, como um projeto, naquele momento dessa ditadura civil-militar e dos desdobramentos dessas atitudes. Ou seja, censura, investimento em telecomunicações, com a comunicação de massa e com projetos e até entidades governamentais voltadas para a cultura. O que que esses três elementos mudaram ou não mudaram na cultura? Porque a impressão que se fica é a seguinte, naquele momento queriam que interrompesse o modo de cultura para se criar um novo modelo de cultura. Apesar de todas as resistências. Como que você vê essa transposição desse período da ditadura? Existem vários estudos, inclusive o livro da Adalva Silveira, que ela faz uma análise, que está na minha bibliografia, ela faz uma análise de como a imprensa construiu esse mito do Vandré sacrificado, torturado. O trabalho dela consiste nisso. Como é que a imprensa construiu o mito do Vandré? Lá ela fala com muita propriedade, porque tudo começa depois, no governo Juscelino Kubitschek, vem toda uma onda nacionalista no país. Então você tem construção de Brasília, Bossa Nova, poesia concreta, teatro de arena, a nova arquitetura do Niemeyer. O Brasil passa a respirar com seus próprios pulmões. Porque se o Getúlio vai consolidar a república de alguma maneira, apesar de depois caminhar para uma ditadura, porque o Getúlio é revolucionário em 30, ditador em 37 e democrata quando ele volta nos ombros do povo. Ele tem uma trajetória que corresponde à história do tempo dele. Juscelino é cria do Getúlio. Então aquilo que o Getúlio interrompe em 54 com o suicídio, o Juscelino retoma a partir da posse dele em 56. Curiosamente, com os mesmos inimigos do Getúlio, o Carlos Lacerda, esse de Minas aqui, como é que era, da UDN. Enfim, a minha memória, eu estou naquela fase que os amigos têm que andar com o crachá. Então, o Juscelino, ele traz toda essa... Você fala uma galhinha espírita, não, né? Não, não. Afonso Arino. Afonso Arino. Ele era combatente da UDN contra o Getúlio. Inclusive, olha que coisa, o general Taurino, que vai repatriar o Vandré, era um general de confiança do Juscelino. Ele faz um projeto de reforma agrária dos mais revolucionários, que envolvia as forças armadas. Apresenta para o Juscelino. O Juscelino apoia, faz o projeto, manda a UDN... Barra. Barra. Entendeu? Esse Taurino, depois, vai ser o homem de confiança do Castelo Branco e ele é que vai repatriar. Aí ele já tinha saído do governo e ele é que vai repatriar o Vandré nos anos... 73, 74... É, aí tem que... Leia um livro, leia um livro. Então, na verdade, vem essa coisa do Juscelino. O Vandré, inclusive, começa a fazer o projeto dele de música nacionalista a partir da Bossa Nova, porque ele é amigo de João Gilberto, fã do Vinícius e tal, conhece o Carlos Lira. E isso depois vai dar no Cinema Novo, nos festivais, tudo isso. Então, o Brasil voltado para o Brasil. O Brasil querendo resolver o problema brasileiro, a miséria, a pobreza, a desigualdade social. Aí o que acontece? Vem a ditadura, vem o AI-5 em 68. Em 68, vem o general do exército, o segundo exército, ele diz que não quer música subversiva no festival. Seis músicas que estavam na lista dos preferidos falavam de Che Guevara, falavam do momento político. Aí fizeram e tal. Houve pressão a Globo, segundo o Boni, segundo o Walter Clark, ignoraram a pressão. Até porque a música do Vandré, em todas as pesquisas de jornais, dava que ela ia perder o festival, que as outras músicas não iam chegar perto do primeiro lugar. Só que o Vandré fica em segundo. O Sabiá faz 109 e o Sabiá faz 106 pontos. 69, que já é depois, todas as músicas do Festival da Globo são românticas. Cantiga para a Luciana ganha em primeiro lugar. E todas as músicas são românticas. A partir daí vem a despolitização dos festivais, da cultura brasileira. Ou seja, a indústria cultural a serviço já dessa despolitização. É claro, e interessada em ganhar dinheiro. Porque aí as gravadoras americanas consolidam o seu império, comprando pequenas gravadoras. Mas você não acha que isso também daria dinheiro se eles quisessem fazer diferente? Não, não daria dinheiro. Você sabe por quê? A classe média, a partir da censura, porque aí você tem o custo de moral e cívica na escola, você tem o controle das escolas, né? Nós estudamos na FAF e até naquele tempo tinha vários agentes do SNI, né? Que olhava pela janelinha, o que é que o professor estava dando, né? SPB, moral e cívica, etc. Havia uma pressão oficial. Os cadernos tinham os hinos, né? Para a gente cantar. Até aí tudo bem, eu acho que nós temos que cantar a hínia, se a bandeira. Mas sabendo que esse hínio, se a bandeira é nosso, que não pertence a nenhuma classe, seja ela militar ou que não pode se apropriar. Para estar a serviço de um projeto político. Para não se apropriar disso, né? Mas o que havia ali era uma pressão para que esse Brasil do subdesenvolvido, o Brasil das questões sociais fosse calado para que se construísse uma ideia de um Brasil novo. Curiosamente, ela não fala isso, mas eu ponho isso no livro, curiosamente, feito pelo Nelson Motta e os irmãos Vale, Marcos e Paulo Sérgio Vale, que é um de esquerda e tal, o hino da Rede Globo, que é o maior dingo que já se fez na televisão, que fala, hoje é o novo dia de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer. Todos os nossos sonhos serão verdades. O futuro já começou. Hoje a festa é a nossa, hoje a festa é minha, né? É de quem quiser. É de quem quiser. Quer dizer, o que é isso? É o projeto do milagre brasileiro, cantado pela Rede Globo. O Brasil homem ou o deixo, né? O Brasil do homem ou o deixo, o Brasil do Ravel. Esse é o país que vai para frente. É o país, esqueça o passado, é o país do futuro. É, aquilo não existiu. Agora é assim, né? O Amaral Neto na Rede Globo fazendo propaganda transamazônica, né? O povo matando o índio, destruindo floresta, um projeto que acabou dando tudo errado, porque a floresta acabou engolindo de novo, né? A ponte Rinita é herói. Tudo o Brasil grande, né? Aí vem a Copa de 70. Então, assim, vamos esquecer o passado. Nada disso existiu. As escolas não falavam em João Goulart, não falavam em Juscelino, raramente em Getúlio. Era tudo assim. Foi um corte, né? A partir daqui é assim, né? Negar a verdade. Só que as coisas vão... A história, né? Se retroalimenta, né? A história é... Como é que chama? Fluxo e refluxo, né? Ela se retroalimenta. Quando chega no governo o gás, o petróleo estoura os preços, a inflação sobe, o Golbery fala com o gás. Ou a gente abre ou a gente vai ser crucificado. E aí começa o processo de abertura. Então, a gente vai deixar para falar. Eu quero deixar uma pergunta no ar aqui para vocês irem pensando. Se biografias, quanto do mesmo biografado, quanto mais, melhor? Eu acho que sim. Então vamos falar mais sobre isso no próximo bloco do Palavra Cruzada. A gente espera você. Até daqui a pouco. Nós voltamos já para o último bloco do Palavra Cruzada de hoje, que recebe o escritor Jorge Fernando dos Santos. E eu perguntei para ele no finalzinho do bloco se biografias do mesmo biografado, quanto mais pontos de vista, melhor? Eu acredito que sim. Porque a biografia, como eu disse no início, é um quebra-cabeça. Você vai juntando. E sempre vão faltar peças. Cada biógrafo vai oferecer um ângulo de observação do biografado. Saiu agora a segunda biografia da Elis Regina. O Brasil é um país muito pobre, né? Quer dizer, apesar de quererem falar que a gente é o melhor país do mundo e tal, nós temos grandes qualidades, mas somos um país muito indigente em vários aspectos. É um país que tem um 60º nível de ensino do mundo. É um país onde quase ninguém lê livro. É um dos países que menos lê livro. É um país onde 10% dos assassinatos que acontecem no mundo acontecem no Brasil, às vezes por questões sem a mínima importância, enfim. E uma questão que o Brasil padece é conhecer a sua história, né? E para conhecer a história, é preciso que haja vários relatos, para que a história não seja oficial. Porque assim como a ditadura criou uma história oficial, os governos ditos democráticos também tendem a criar uma história oficial de acordo com o interesse do seu partido e da sua ideologia. Quando você lê muito, você adquire informação de vários ângulos e o seu cérebro, o seu bom senso vai editar isso. Fazendo essa triagem, né? Essa triagem. E a biografia, a mesma coisa, porque a biografia nada mais é do que um livro de história. É um livro que narra, como eu disse no início, a história de vida, a trajetória de alguém de importância histórica. Então, eu tive agora com o Vitor Nuzzi, que fez a biografia do Vandré, uma canção interrompida, fez uma pesquisa longa, conheceu o Vandré, inclusive. O livro dele foi base para o meu livro. Agora ele já vai lançar o livro dele comercialmente, já vai usar coisas do meu livro no livro dele, parece que vai sair uma outra biografia do Vandré na terra dele, em João Pessoa. Então, eu acho, como nos Estados Unidos, como na Europa, você tem dezenas de biografias sobre as mesmas personagens. E não são os mesmos livros. Claro, tem coisas que coincidem. Que se entrelaçam, não é? Mas, por exemplo, a melhor biografia do Sinatra, do Gaita Lezzi, ele fez sem ouvir o Sinatra. Ele construiu um Sinatra, Sinatra está resfriado, eu acho que é isso, que foi a desculpa que deram, porque ele não queria dar entrevista. E ele vai construir uma grande biografia do Sinatra. E existem outras biografias, como tem do Marlon Brando, do Michael Jackson, do Obama, do Kennedy, porque isso enriquece a informação. Então, assim, o biógrafo não tem palavra final. A gente dá um ângulo de observação sobre aquele personagem. É um ponto de vista. É um ponto de vista, né? Mas não é uma necropsia, não é uma necrópsia, se você preferir. Não é um exame científico, ele é isso, foi isso, isso. Não, são vários ângulos. Cristina, a gente conversou um pouquinho no intervalo, então, o que você acha disso que o Jorge acabou de falar? É verdade, a biografia é uma coisa que vai mais de quem ouve do que de quem fala, porque dá mais credibilidade. E, como falamos em repressão, eu gostaria de falar algo que eu ouvi. Na autobiografia de Walter Clark, ele disse que, na última hora, ele recebeu uma ligação do alto comando do Exército, falando que caminhando não poderia ganhar. Então, a gente espera que seria caminhando o vencedor. Isso é verdade? O que você tem a falar sobre isso? Inclusive, no livro do Zuzão Mendes Melo, Na Era dos Festivais, acho que é esse o nome. Está aí, consultem as folhas. Ele disse que houve isso. O general Ciseno Sarmento, parece nome de bebida, não é? Ele mandou que o chefe de gabinete dele ligasse para a direção da Globo e dissesse que caminhando não pode ganhar. Agora, segundo os jurados que participaram, não houve nenhuma pressão da Rede Globo. E o Boni diz, parece nas memórias dele, que eles não acreditavam que caminhando fosse ganhar. Porque é uma música de dois acordes, uma letra imensa. E havia ali grandes compositores inscritos. Tom Jobim, né? O Tom, inclusive, entrou no festival porque ligaram para o Tom querendo que ele fosse jurado. Falei, eu não vou julgar meus companheiros, vocês querem que eles me matem depois? Não, então você vai se inscrever. Então você vai ter que ter uma música no festival. Já houve alguns. Aí ele pôs o Sabiá, aí ele falou, eu peguei lá uma canção difícil, uma musiquinha bonitinha, mas dificílima. O Chico botou uma letra e tal, a gente colocou. Quando ele ganhou, ele também entrou em pânico. Porque ele vinha naquela vaia, ele saiu chorando pelos fundos, levado pelo Doricain para o estacionamento. Já lá na eliminatória internacional, quando eles vão ganhar o primeiro lugar, ele liga para o Chico na Itália e fala, o Chico vem me ajudar, porque eu não posso. Aí o Chico vem e aí eles vão assistir juntos e acaba ganhando. Essa polêmica rendeu, porque até hoje nas redes sociais você vê fóruns falando quem ganhou, quem ganhou, afinal de contas, qual é a melhor. Parece que são coisas que não são digeridas facilmente. Alguma coisa aconteceu. Não era o momento. E é interessante como é que as coisas se entrelaçam. Quando a disparada ganha, ela empata com a banda. Mas na verdade não empatou. A banda tinha ganhado. Isso em 66, dois anos antes. Mas o Chico Buarque chamou os jurados, comunicou à direção da rede que ele não queria ganhar sozinho. Porque ele falou, olha, as duas músicas merecem ganhar, a plateia está dividida, e eu não quero pagar o ônus de ser vaiado, porque nós vamos deixar de premiar uma música maravilhosa, que é o Disparada. Aí os jurados, com a direção da televisão, fizeram um recorde, fizeram um empate. Mas havia uma disputa de porrada. E o Chico ficou assustadíssimo quando viu aquilo, aquela divisão de público. Era inflamado. É, e eles eram colegas. O Vandré lançou o Chico, gravou uma música do Chico. Vamos fazer uma coisa. Olha aqui, gente. O Jorge Fernando trouxe um exemplar do Vandré, o homem que disse não. E eu queria propor um desafio. Não é um concurso. Na verdade, é um concurso. Não é um concurso virtual. Vamos fazer o seguinte. Entrem na página da Rede Minas e postem lá um texto, escrevam o que a música Caminhando provoca em você hoje. Será que vale essa pergunta? Vocês têm alguma sugestão? Ótima pergunta. Gostou da pergunta? Gostou, Jorge? Claro. Vai provocar uma discussão, vai provocar uma reflexão. É, porque ela é... E até uma atualização da música. Eu acho que era atualizar. Uma atualização, né? Porque dentro dessa, vamos colocar assim, dessa indústria cultural que se formou e desse quase que direcionamento de que a gente tem que ter, tem que ouvir essa música, ela vai cantar num festival, num protesto, grupo de faculdade. Então, vamos provocar. O que ela simboliza para você? O que ela simboliza e como ela está atualizada. Gostou, Thelma? Gostei. Vamos postar também? O que cada um de nós acha? Eu vou postar. Eu vou postar. Quando sai do programa, eu vou colocar. Eu queria só te fazer uma pergunta, Jorge, porque eu até trouxe esse livro aqui, né? Que você conhece também, que é Eu Não Sou Cachorro, não. Que é sobre a música popular, que era considerada cafona, na ditadura militar. E já li vários livros sobre a questão da ditadura, porque às vezes a gente acha que eram aqueles generais muito intelectuais que ficavam lá criando fórmulas para poder estragar a vida do povo brasileiro, digamos assim, né? E muitas vezes eram grandes atrapalhadas, né? Coisas esquisitas que aconteciam. E você acha que isso aconteceu também com o Vandré, que ele foi vítima de um desses descaminhos? E se você acha que sua biografia tem a força de redimir um pouco a imagem dele, como aconteceu com o Simonal recentemente? Não, eu acho que não, porque o Simonal, na verdade, nem redimiu. Eu li a biografia do Simonal, até está na minha bibliografia, porque a última imagem do Simonal viu sendo visitado pelo Vandré no leito de morte, né? O Simonal, ele foi realmente ligado ao DOPS, amigo do pessoal do DOPS. Dois agentes amigos dele sequestraram o contador que ele acusava de desfalque, torturaram esse cara. E o Simonal foi, a partir daí, condenado pela esquerda e por parte da imprensa, principalmente o Pasquinha, acusado de ser dedo duro, acusado de uma punhada de coisa. O Vandré disse que ele não era dedo duro, que ele era arrogante, que ele era uma pessoa petulante. O Simonal era um grande cantor, talvez um dos maiores do Brasil, mas era uma pessoa de metido, entendeu? Tipo assim, olha o negão aí, gastava muito dinheiro, mulheres bonitas, carrões, tratava mal as pessoas. Bom, o fato é que o Vandré não tem nada disso. O Vandré nunca dedurou ninguém, nunca foi acusado disso. O Vandré nunca foi acusado de nenhum envolvimento, pelo contrário, ele tem amigos leais até hoje, desde aquele tempo, parceiros, amigos, fez novos amigos, né? E as pessoas compreendem ele como uma pessoa que sofreu muito psicologicamente, foi afetado psicologicamente por isso, muito embora antes ele já fosse esquisito, egocêntrico e brigão, né? Mas ele, ele manteve a integridade dele aos olhos da imprensa e aos olhos da esquerda, né? Essa integridade moral de, ele optou por isso, mas ele não fez aquilo, né? Ele não... O erro dele, do ponto de vista ideológico, foi ficar amigo de oficiais da aeronáutica, por isso que a esquerda não perdoa, né? O que é uma bobagem. Agora, é óbvio que o pior da ditadura não são os caras que sentam, que botam a faixa presidencial. Como dizia o Pedro Aleixo, é o guardinha da esquina, né? Porque a ignorância, as frustrações, a truculência, tudo isso vai se manifestar nos agentes da repressão. Não necessariamente em quem pode até achar que está bem intencionado, né? Porque, infelizmente, o ser humano é falho, né? Agora, enfim, eu acho que o Vandré é um grande nome da música brasileira, talvez tenha sido o principal ícone dos festivais. Ele ganhou dois festivais, ganhou um terceiro moralmente, né? Teve, segundo, terceiro lugar em outros. Participou de quase todos. E o próprio fato de quando ele volta, esse clima da censura e da cultura de massa, dessa música repetitiva, americanizada, né? E que está caminhando já para o que está aí hoje, esse caos do que as rádios nos oferecem, da música sertaneja, esse funk péssimo, que não tem nada a ver com funk autêntico, enfim. O Vandré também chega com o fim dessa era dos festivais com liberdade total, estética e política. Então, isso vai contribuir para que ele fale, não tem mais nada a ver com isso, não. E cada vez ele se diz mais afastado. Agora, uma coisa que as pessoas não percebem, que fala-se muito e ninguém faz, o Vandré pratica desobediência civil desde aquela época. Ele não vota, ele não tem luz na casa dele, ele não usa telefone, a campainha não funciona, ele não dirige mais. Ele é um rebelde. Ele é, ele pratica desobediência civil. Ele é um rebelde. Ele é um recluso. Casal é. Tropicalismo em geral do Vandré. Foram inimigos, né? O que existe nisso aí? O Vandré buscava uma música nacional e ele foi um dos caras que bolou a passeata contra a guitarra. Embora ele gostasse de jazz, fosse fã de Frank Sinatra, Johnny Mads e ou escutasse Beatles, ele queria para o Brasil uma música nacional, uma música brasileira. Tanto que quando o Gonzaga está, o Gonzagão está no ostracismo, muito por conta do modismo da época, Jovem Guarda, etc., ele vai buscar e gravar a Asa Branca no primeiro disco dele, o mesmo disco onde ele vai gravar a primeira música do Chico Buarque, Sonho de um Carnaval. E o Vandré era contra, o Tropicalismo. Ele teve vários embates com o Caetano, brigou com o Torquato, que foi parceiro dele, brigou com o Gil, que foi parceiro dele, porque não sei se você sabe, o Rancho da Rosa Encarnada é uma parceria dele com o Torquato e Gilberto Gil. Brigou com o Gal, né? Quando o Gal cantou Baby, aí ele chegou no bar, e falou, essa música é uma merda, essa música é uma porcaria. Aí o Caetano queria sair na porrada com ele. Porém, quando houve lá a prisão do Caetano, a Dedé mandou avisar ele, diga ao Vandré para fugir, que eles querem matar ele. E depois ele vai visitar o Caetano em Londres, quando ele está passando pela Europa. E agora ele odiava, qualquer coisa que tivesse guitarra, que tivesse barulho, o negócio dele era a música brasileira, da bossa nova, música nordestina. Samba, canção, ele queria uma música 100% nacional e não aceitava aquela piração. Quando ele foi ver o Caetano sendo vaiado com É Proibido, Proibir, na primeira eliminatória do festival, ele estava lá, ele ficou tão indignado com o Caetano vestido de plástico, com o americano doido correndo no palco, com aquela guitarra dos Mutantes, que ele falou vou tirar a minha música desse festival, eu não vou concorrer. Ele era um rebelde, né Cristina? E aí eu disse, não, André, não faz isso não. Você vai participar do festival, entendeu? E é isso, né? Quer dizer, é uma questão de ser autêntico, de acreditar num projeto. E não dá para negar que ele tinha uma das personalidades mais fortes de toda essa turma aí, né? Sim, ele tinha 33 anos, o Chico Caetano tinha 21, 22, sei lá. Você estava vestindo. Ele era um homem feito. Na época militar, né, considerado o auge da música brasileira, os músicos, os compositores, utilizavam muito de metáfora, ironia, para transmitir as mensagens. Para driblar a censura. Isso. Você vê alguma coisa disso hoje, atualmente? Na sua música mesmo e na música de outros cantores? Vai ser a última pergunta, porque o nosso tempo está quase acabando. Olha, na minha eu não sei, eu não quero falar da minha. Mas o Vandré certamente só usou metáfora na última música que ele fez no Brasil, oficialmente, que é a Canção da Despedida. Quando ele fala do rei coroado, que não deixa a máquina, não sei o quê, né? Ele está falando com a pátria. Eu fico até arrepiado. Que aí o Ramalho cantou, né? Cantou, é, gravou também. E que depois ele falou que a música é só dele, não é do Geraldo. O Geraldo fala que não, que é dos dois, enfim. O Vandré tem dessas coisas. A música O Ovo com o Hermeto Pascoal está assinada dos dois. O Hermeto fala que foi só do Hermeto. Então tem umas loucuras. O Chico, por exemplo, usava muita ironia. O Vandré nunca usou metáfora. Esse, segundo o Zusa Homem de Mello, um dos motivos dele virar um inimigo de cara, inimigo número um no meio artístico, foi porque ele foi direto. Ele bateu o murro na cara da ditadura. Ele não tinha metáfora. Ele não usava metáfora. Ele não era... Ele não ia amaciar. Não, não amaciava. Era aquela tradição da música nordestina muito forte, né? E o Chico depois vai usar metáfora e tal. Mas quando você compara a música que o Chico, que o Caetano, que o Gil fazem naquele momento e a música política do Vandré, o Vandré estava 100 anos na frente. Porque depois é que essa meninada começa a politizar o discurso. E ganhar maturidade, né? É, o Chico que faz aquela bobagem que vira um clássico que é a banda, o Caetano fala. É incrível que o Chico comece com uma música que é a pior música de toda a carreira dele. Porque o Chico que vem depois é muito melhor. E o Vandré com Disparada, né? Que é assim... Que é outro hino, né? Era a melhor música de fato daquele momento. Então você vê, né? Dois contemporâneos, um ingenuamente com a banda e o outro com uma música politizada. Curiosamente, esse da banda vai prosseguir fazendo uma música mais política e esse aqui não demora a desistir da carreira. Por quê? Vai cair no ostracismo. Porque do jeito que ele queria bater não dava. Os outros usaram o jogo de cintura. Ele não. Então ele falou, se for pra fazer o que eles estão fazendo eu não faço. Mas, querendo ou não, depois de todas as visões e as análises, Caminhando virou um hino realmente, né? E é um... E mesmo que ele tenha uma obra incrível, uma musicalidade reconhecida, essa música sobrevive, vai sobreviver à terra parada. E disparada. E continua sendo gravada. Esse ano mesmo tem várias gravações. Só finalizando o que ela falou, eu acho que hoje a música não usa metáfora. Primeiro que a música comercial, que é um lixo, que é uma porcaria, fala sempre do namoro, do amor, do corno, da traição. Isso é uma bobagem. O funk, você não sabe o que eles estão falando. Quando não é sexo, é barulho. A única música nova que eu acho, que até nem é música, porque é uma contra-música, que é o rap, fala realmente da realidade. A nossa música de protesto hoje é o rap. É o rap. E vai direto, que nem o Andréia. Não tem metáfora. Não tem bem termo. Então, assim, eu gosto muito de rap porque o rap é uma música direta, é um canto direto. Nem é uma música, ela é um verso que usa a música voltando lá ao tempo dos jograis. É um verso ritmado. É um verso ritmado, né? Os nordestinos, inclusive. É, que vem também do jogral, né? É. Que são a embolada, né? O coco, tudo isso, né? Muitas vezes improviso na hora, né? Então, eu acho que essa música hoje não tem metáfora e as pessoas, graças ao fim da censura, né? E acho, inclusive, que essa questão das biografias era uma última, uma última fortaleza da censura que caiu. Quer dizer, eu não preciso pedir autorização para escrever sobre ninguém sobre nada. Se eu ofender a moral desse alguém, ele me processe, né? Se eu tiver bom senso e for um jornalista criterioso, eu não vou ofender a moral das pessoas. O jogo democrático. Isso é democracia. Isso é democracia aplicada. Porque se você começa censurando biografias, você vai censurar reportagens amanhã. Gente, infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente tem um minutinho para encerrar. Eu gostaria de agradecer a presença do Carlos Alberto. Thelma, obrigada pela presença também. Cristina Vieira, muito obrigada pela contribuição. Então, lembrando, vão ao site da página da Rede Minas e postem lá as impressões que a música do Geraldo Vandré caminhando, para não dizer que não falei das flores, causa hoje em você. E compre um livro depressa porque está esgotando. o outro produto que está acabando. Jorge Fernando, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a você, os companheiros aqui, a equipe técnica. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer te rever. Um abraço. Um abraço. E parabéns pelo livro. Obrigado. A palavra cruzada termina aqui e a gente volta na próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto